Andiroba, Copaíba e Babosa. Plantas como essas têm caráter medicinal e fazem parte do cotidiano dos paraenses. Estudantes de graduação e profissionais, através de estudos microscópicos, analisam as propriedades anti-inflamatórias, analgésicas, cicatrizantes e os efeitos colaterais dessas plantas medicinais. Por meio de convênios com outras instituições, o Laboratório de Cirurgia Experimental da UEPA estuda interações entre a utilização de plantas medicinais amazônicas e sua influência no processo evolutivo de doenças em várias partes do corpo. A linha de pesquisa de plantas medicinais começou aproximadamente 14, 15 anos atrás. Trazer para a população, principalmente, características e conhecimentos científicos sobre a segurança da utilização de plantas. Ninguém quer que a população pare de usar o conhecimento milenar. A gente só quer que as pessoas usem com segurança. Produzir conhecimentos e promover o uso seguro e adequado de plantas fitoterápicas. Tratamentos através de alternativas terapêuticas. UEPA. Ações que repercutem no dia a dia.